A Última Esperança A esperança divina de amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar como o sol Como a flor, como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem iguais a você Amar sem mentir Amar como o sol Como a flor Como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem iguais a você Amar sem mentir 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 Amar sem mentir